Coloca a Tainara Nascimento comigo já aqui na tela do nosso TN, porque ela traz mais um caso, dessa vez, de uma outra mulher, não é isso, Tainara? É isso mesmo, Douglas, e na região norte, lá em São Mateus, mas a gente tem as imagens, Douglas, do rosto dessa mulher, ela que não sofreu só uma vez, ela sofreu várias vezes, mas no momento em que ela ficou com o rosto desta forma, a gente tem imagens terríveis, ela aceitou divulgar, dizer o nome dela, é Leila Fernandes de Oliveira, mas como uma carta aberta que ela escreveu para incentivar outras mulheres, assim como essa que a Vanuza trouxe, outros que a gente traz todos os dias aqui a incentivar a denunciar. Douglas, esta mulher, inclusive, conversou com a Bruna Maria hoje pela manhã, a gente tem um relato dela, a gente já pode chamar a entrevista com ela? Ele me segurou pelos cabelos, né, e foi desferindo golpe de soco, muito soco, né, e foi soqueando meu rosto, aí eu caí no chão, ele veio, segurou na minha garganta, me sufocou, entendeu? Me sufocando, ao mesmo tempo que ele me sufocava, ele subia em cima de mim, me soqueava, aí eu tentando sair, né, daquela situação, e ele tinha muito mais força do que eu, né, e na hora começou a me dar um desespero, porque começou a me faltar ar, né, começou a me faltar ar, e eu via que eu ia morrer naquela hora, sabe? Leila, se você pudesse deixar um recado para a mulher que está te assistindo agora aqui no TN, e que está passando por uma situação parecida em casa, e não tem coragem de denunciar, o que você falaria? A palavra que eu falo para elas, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Fala mesmo, expõe, porque é pior, se a mulher se calar, vai ser pior. Terrível, né, Douglas? Agora, a entrevista que a gente acabou de conferir foi da Leila Fernandes, e a gente também se recorda que ela escreveu nesta carta aberta o seguinte, não espere o momento certo, não existe o momento certo, existe o momento em que você dá um basta com toda agressão, que nem sempre começa com agressão física, às vezes sim com agressão psicológica, financeira, patrimonial, e aí até chegar na agressão física, ou ir nos piores casos, né, Douglas, como a gente acompanha, em um feminicídio. Então, ela sim falou com a nossa equipe, com a Bruna Maria, divulgou essas fotos, deu esse relato de uma mulher para encorajar outras mulheres que estão nos assistindo, Douglas, e eu peço também que você faça esse reforço, né, Douglas? Claro, com certeza, Tainara. Esse é o nosso trabalho aqui, né, de incentivar as mulheres. Gente, olha só, presta atenção de como é que ficou o rosto dessa mulher. É um negócio impressionante, olha como ficou o olho dela. Ela foi agredida, meteram porrada para cima dela. E quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Um canalha, um covarde, que não tem coragem de enfrentar um grandalhão. Vai enfrentar o nosso cinegrafista Bruno Passos, que é grandão? Eu não, eu sou gordinho, mas vai enfrentar ele, enfrentar um macho, enfrentar um homem, o cara não enfrenta não. Agora, mulher, a rapaziada deita e rola. É ainda esperar, né, encontrar uma mulher que luta jiu-jitsu, pegar um maluco desse e meter no chão, meter no chão. Não se deve pagar violência com violência, mas é revoltante a gente ver esse tipo de situação. E na imagem ali da entrevista que ela concedeu à nossa Bruna Maria, a gente percebe que o olho dela já está um pouco melhor, né? Coloca aqui na tela cheia, por gentileza, ô Gustavo, a imagem do olho dessa mulher, para o povo do Espírito Santo prestar atenção. Vem aqui comigo agora, coloca aquela outra imagem. Isso, essa imagem que está aqui na tela. Vem cá comigo. Presta atenção como ficou o olho dessa mulher. Você, mulher, não merece passar por isso. Você, mulher, não merece viver num relacionamento que te deixa assim. Preste atenção. Olha como ficou esse olho aqui. Olha o olho dessa mulher como ficou totalmente inchado. Esse outro aqui também bastante inchado. Essa mulher aqui, ó, machucada no braço. Machucada no outro braço. Tem a outra imagem aí, Gustavo, por gentileza? Aquela outra imagem que mostra ali, olha o pescoço dessa mulher. Olha o que esse cara fez com essa mulher. Aí eu falo pra você, um pilantra desse não merece cana, mas uma cana gostosa pra pagar esse tipo de crime, é muita covardia, é muita maldade. A gente entende que muitas mulheres têm medo. A gente entende. Muitas mulheres têm medo por conta da dependência financeira. Muitas das vezes por conta dos filhos também. A gente entende. Mas eu não tenho dúvidas que se você, mulher, que infelizmente passa por esse tipo de situação aqui, que você vai achar alguém que te estenda a mão. Eu não tenho dúvidas que você vai encontrar alguém que vai estender as mãos pra você e vai te ajudar. A polícia tá aí. A polícia tá aí pra fazer o trabalho dela. A polícia tá aí pra te ajudar também. Existe a lei Maria da Penha. É preciso aperfeiçoar cada dia a mais e a cada ano que passa a legislação pra que isso aqui, ó, não fique impune. Pra que o pilantra tenha medo de cometer uma atrocidade como essa que a gente tá vendo ali. É de revoltar, porque nós temos o dever de proteger as nossas mulheres, tá? O dever de proteger as nossas mulheres. Eu vou te contar. E ainda tem aquela outra história, né? Do cara que parece que quebrou o braço da mulher que a Vanusa trouxe pra gente também aqui no nosso Tribuna Notícias. Eu vou te contar. É um negócio de doido, tá? É um negócio de doido, tá? É um negócio de doido, tá?